Música Ela é maranhense e veio para o Distrito Federal em 1996, mas manteve em sua formação a influência do interior e da literatura de Cordel. Hoje circula por vários estados para divulgar a sua obra e também a poesia popular do Brasil. Música Lilia Diniz é formada em educação artística e teatro pela Universidade de Brasília. Tem seis livros publicados, todos de forma independente. A autora é reconhecida em todo o país pela divulgação da cultura do interior maranhense, muito relacionada às quebradeiras de coco, ribeirinhos e trabalhadores rurais. Lilia, muito obrigada pela sua presença aqui no Iluminuras. Então vamos começar pela sua formação literária. Onde que tudo começou? Bom, começou no povoado de Alto Alegre, onde eu nasci e comecei, quando eu comecei a me alfabetizar nas letras e artisticamente, foi através da literatura de Cordel. Nós morávamos nesse povoado onde não havia energia elétrica e a nossa diversão era brincar, aquelas brincadeiras que as crianças dos interiores brincam. E além de tudo, a minha mãe, que na época era analfabeta, estimulava muito para que a gente pudesse ler os romances, inclusive ler cantando. Então, eu e os meus primos, mesmo que a gente fazia um desafio, quem lia melhor ou quem decorava um romance em menos tempo para poder recitar a noite para os adultos. E como que era essa receptividade deles? Era uma diversão noturna garantida, né? Era garantida, né? Como não havia energia elétrica, não tinha televisão, consequentemente, o meio de comunicação que nós tínhamos lá era o rádio. Então, o rádio também foi uma outra fonte de informação muito importante na minha vida, a Rádio Nacional da Amazônia. E a gente ouvia os programas infantis, o rádio, as grandes cantoras do rádio, as músicas de melhor qualidade. Então, esse meio de formação através da literatura de cordel e do rádio foram fundamentais para o meu desenvolvimento poético, desenvolvimento do meu imaginário. E aí, a partir daí, você aprendeu a ler, começou a escrever, como é que foi? Você trabalhou com a literatura? Pois é, eu comecei a escrever, escrevendo para teatro. E quando eu comecei a escrever para teatro, isso no Rio Grande do Norte, que eu morei lá há três anos, eu escrevia todos os diálogos rimando. Eu não entendia o porquê, né? Que na época não... E quando eu comecei a buscar a minha infância, eu falava, ah, então foi isso, né? Então, a literatura de cordel, o meu primeiro contato com a leitura, o meu primeiro contato com a arte foi a literatura de cordel. E aí, comecei a explorar muito esse universo da rima. Lá, eu tive contato mais próximo com os repentistas, né? Os emboladores de coco. E aí, pude perceber que aquela minha primeira formação, que eu nem sequer lembrava, mas estava lá engavetada. E aí, comecei a resgatar isso e foi bem tranquilo para mim. E isso, você se mudou para Natal e começou lá, então, a escrever para teatro. Não em Natal, eu morava em um município chamado Serra de Martins, né? Que fica mais próximo de Mossoró. E lá eu fazia teatro de rua, né? Comecei profissionalmente a minha vida artística no Rio Grande do Norte, fazendo teatro de rua. Então, a gente dava as oficinas e a gente mesmo escrevia os textos. Então, eu era uma das pessoas que tinha facilidade para escrever. E também, o teatro de rua dialoga muito com a literatura de cordel, com os repentistas. Então, foi um casamento perfeito, né? Com certeza. E essa facilidade que você tinha para escrever, claro, veio da leitura. Sim, sem dúvida, né? Como eu falei, a minha mãe, que era analfabeta, porque ela educou os dez filhos, nós somos dez irmãos. Ela educa os dez filhos e aos 55 anos ela volta para a escola, morando ainda no interior, com a lamparina na cabeça, caminhando três quilômetros para ir para a escola, para aprender a ler. Ela foi um grande estímulo. Então, eu sou a primeira dos dez filhos, eu sou a quarta filha dos dez e sou a primeira filha a cursar um curso superior. E isso fruto da persistência dela, né? Dessa mulher de luta, quebradeira de coco, carvoeira, que trabalhou também como empregada doméstica, lavando roupa, para poder garantir que os dez filhos pudessem estudar. E isso reflete hoje também nos livros que você trabalha, nos livros que você escreveu, porque você traz um pouquinho dessa sua história e não abandonou nada dessa influência também do interior, né? Com certeza. A minha família, a minha mãe em especial, é a minha principal fonte de inspiração. Eu costumo até dizer que eu coloco no papel o que ela gostaria de ter colocado e não colocou, porque não aprendeu a ler e escrever fluentemente, né? Então, ela é a minha fonte de inspiração. E nela, na verdade, a gente materializa tantas outras mulheres dos interiores do Brasil, né? As lavadeiras dos rios, as quebadeiras de coco, as mulheres sofridas e nem por isso iluminadas, deixam de ser iluminadas e nem por isso deixam de ser fonte de inspiração, né? Se a gente pegar, por exemplo, Patativa do Açaré, Cora Coralina, que cantam esses personagens dos interiores, a gente percebe, né? Que do sofrimento a gente consegue extrair uma poética, né? Teve mais gente também, mais escritores que influenciaram. Pois é, como eu falei, a minha primeira leitura foi literatura de Cordel, Leandro Gomes de Barros, né? E aí vem os romances, Pavão Misterioso, Adãozela Teodora, Princesa do Reino do Mar Sem Fim. Depois, em um outro momento, eu conheci Cora Coralina, lá no Maranhão, me apresentaram a poesia dela e eu fiquei muito tocada, muito apaixonada. E o Patativa do Açaré, né? O Patativa que é esse grande poeta, né? Que é nosso quintal e que também é universal, né? A poesia do Patativa, que é um homem também semiletrado e que traz na sua poesia, assim, uma beleza incomparável. E hoje você mora no Distrito Federal desde 96, né? Como que essas passagens por essas cidades influenciaram na sua vida? Você já falou de Natal, já falou da sua influência no Maranhão. Sim. E aqui no Distrito Federal, o que que é? A Brasília é essa cidade acolhedora, né? Imperatriz e Brasília sempre foram muito generosas. Imperatriz com a minha família, quando nós chegamos, imigrantes vindo do interior, pobres. E Brasília, quando eu chego em um outro contexto, que eu vou para a Universidade de Brasília, que eu vou estudar e que eu vou viver da minha arte. E essa cidade sempre recebeu muito bem. Então, eu só tenho a agradecer. A cidade influencia muito, porque aqui tem muita gente dos interiores do Brasil, não só do Nordeste, né? Porque uma das coisas também que eu procuro trazer para o meu trabalho é essa referência, não somente no Nordeste, mas dos interiores, desses falares que me interessam muito, né? Esses falares mais antigos que vão caindo no esquecimento. Eu trago muito isso para o trabalho que eu escrevo, seja poesia ou para os contos também. E como que foi escrever o primeiro livro? Pois é, eu costumo dizer que essa história de publicar livro é de responsabilidade dos amigos da gente. A gente começa a mostrar e eles vão dizendo, ah, por que você não publica? Ah, por que você não mostra? Por que você não faz aquilo? O meu primeiro livro foi esse, é o Babassu Cedro e Outras Poéticas em Tramas. É um livro que eu fiz uma tiragem de dois mil exemplares e me abriu as portas, me abriu cancelas. Eu viajei muito com esse trabalho. No trabalho, na verdade, eu faço um recorte pelas poesias que as pessoas costumam rotular como poesia regional. Então, embora o livro todo não seja de cunho regional, mas as poesias que eu optei recitar têm essa característica. E muito influenciada, como nós já falamos, pelos dois poetas que, para mim, sim, são as principais referências, embora eu tenha outros tantos também como referência, mas a Cora Coralina e o Patativa do Açaré, que trabalham tanto esse caráter regional na sua poesia. Então, o primeiro foi esse, Babassu Cedro e Outras Poéticas em Tramas, em 2002. E depois o primeiro, então, vieram o segundo, o terceiro, tem aí uma... Pois é. Já estamos no sexto livro, né? O segundo livro foi o Miolo de Pote, da Cacimba de Bebê, que é um livro que, aí sim, eu trago ele para um formato bem característico. Ele é feito no papel craft, ele está esgotado e eu estou esperando para fazer a quinta edição, uma edição comemorativa, porque é um livro que, ele, para mim, tem uma importância muito grande, não só para mim, mas para o coletivo de poetas de Brasília que acredita na poesia. Porque aqui nós temos vários coletivos, nós temos a Tribo das Artes, nós temos o Cultura de Clássica, nós temos o Sarau em São Sebastião, dos Radicais Livres, nós temos vários saraus. E são esses coletivos que fazem com que esse material da gente circule. Então, vender poesia nesse país de maneira alternativa, quando não se tem uma editora que faz uma grande distribuição por trás e você vender 4 mil livros, para mim, é uma vitória muito grande. E depois vem o Ao Que Vai Chegar, que é um conto, é um livro que a gente fez uma tiragem pequena também. E em seguida vem o Sertanejares, que é a minha penúltima publicação. Ele também é um livro que é exemplo do Miolo de Pote, ele traz uma característica bem regional. Bem Maranhão, Piauí, Goiás, no Goiás também a gente tem Coco Babassu. E essa capa dele, que é feita com a palha do Coco Babassu, é meu pai que faz. Ele faz esse abano, que serve para atiçar o fogo, e a gente traz aqui para o livro. O livro segue o mesmo formato e nós temos aqui dentro 4 páginas, que são páginas de chita, para quebrar um pouco com essa coisa ocre, com essa cor da palha e do papel que a gente traz. E também, como o Miolo de Pote, ele tem um glossário. Como eu falei anteriormente, uma das coisas que eu gosto de fazer é essa pesquisa por essas palavras que a gente falava antigamente e que hoje elas estão cada vez mais distantes da nossa realidade. Ou que permanecem também no interior, né? Sim, cada vez menos ainda permanecem. Por exemplo, Labacel. Labacel é uma palavra que meu pai fala muito, que eu quase não ouço ninguém falar. Labacel é barulho, é zoado. Ou Labacel medonho, ele fala assim, né? Ou menina da Lacoeira medonha. Bem que vi fogo pagou, com um Labacel medonho nas capoeiras, o canto da juriti e o balanço das palmeiras. E se ninguém ouviu, eu quero com os meus versos rasteiros, bem dizer as quebradeiras. Louvo Marias Banguelas, desdentadas e sem medo. Louvo Raimunda do Brejo, cacimbada de desejo. Louvo Rita, desmilinguida, cantadeira de encanto. Rita, Francisca, Conceição, benzedeira de vento virado, mal olhado e quebranto. Louvo as mulheres dos brejos, das cacimbas, ribeirinhos, carpideiras orquestrando o labacel dos passarinhos. Empresto o meu canto ainda, que de taquara rachada, pra fazer a louvação junto com a passarada. Quando eu morrer, ai mamãe não chore, me enterre nas palmeiras, aonde canta o sábio. Através dos livros, você acaba, continua, né, divulgando esse trabalho aí, a origem maranhense, a poesia popular. Como que é isso, assim, como que é divulgar o seu estado, o Maranhão, aqui no Brasil inteiro? Como é que fica essa divulgação? É difícil? Ah, não é não, porque o Maranhão, quando a gente fala que é maranhense, as pessoas já abrem aquele sorriso. É isso que eu sinto, quando eu falo, eu sou do Maranhão, eu falo, ah, o Maranhão, do Buma Meu Boi, dos Lençóis. Aí eu digo, não só disso, não só dos Lençóis, não só do Buma Meu Boi, mas também do Cacuriá, também das carpideiras de coco, do Rio Tocantins, do azeite de coco babassu. E aí eu vou trazendo também um outro Maranhão, que ele é um pouco desconhecido, né, porque o Maranhão que se conhece é aquele Maranhão do turismo internacional, né. E aí quando eu falo dessa outra gente, aí eu abro a possibilidade para um outro Maranhão, né, para uma outra região, para a Imperatriz também, para desmistificar o que foi criado, inclusive em âmbito nacional, que é uma cidade violenta. E a gente tenta trazer os poetas da cidade, Zeca Tocantins, Nenê Bragança, tantos poetas maravilhosos que tem no nosso estado e na nossa cidade, né. Essa maneira de enaltecer o que a gente tem de bom e de belo. Obrigada, Lília, pela sua participação aqui no Iluminuras, que ainda não terminou. No próximo bloco a gente volta com o advogado Luiz Fernando Cordeiro. Não saia daí, até já. Neste segundo bloco do Iluminuras, nós conversamos com o advogado e escritor Luiz Fernando Cordeiro. Seja bem-vindo a Iluminuras, professor também, né. Exatamente. Primeira pergunta, como que a leitura influenciou na sua carreira, ou sua carreira que, na verdade, influencia aí na necessidade, né, de se ler tanto? Como que começou? Acredito que um complementa o outro. Eu lembro que, desde a infância, vindo de uma família humilde, e nós não tínhamos muitos recursos, muito entretenimento, né. Era caro o cinema, os parques de diversões, e eu recordo muito o meu pai, incentivando a leitura, aquele típico, né, que vai até o jornal, né, a banca de jornal, compra o jornal do domingo, e junto vem aquela parte para as crianças, ou até mesmo um gibi, e dali eu comecei a ter o encanto da leitura, principalmente com os gibis, com os personagens, né, do Maurício de Souza. Então, dali eu comecei a me interessar à leitura. Então, quer dizer que a falta de recursos, né, acabou direcionando aí, mais ou menos, o seu gosto pela leitura. Com certeza. E também a imaginação. Eu acho que com a leitura você se teletransporta para qualquer local, não é verdade? Se você não pode ir fisicamente até um local, a leitura, você imagina até algo especial, algo peculiar, que só a sua imaginação é capaz de transcrever. E hoje, além de advogado, escritor também. Escritor também. Essa paixão tem que ser colocada para fora também, e tentar também contribuir no meu meio jurídico também, com o conhecimento das leis, da jurisprudência, e um pouquinho da história do direito também. O livro mais recente que você lançou foi há pouco tempo, né? Exatamente. Eu lancei o livro de Direito Processual do Trabalho, um livro muito técnico, mas voltado realmente para os estudantes, operadores do direito, professores, advogados. Então, nesse livro, a gente tenta colocar como que o processo se desenvolve dentro da justiça do trabalho. Agora, é um livro técnico, mas você tem aquela preocupação de deixar a informação acessível, ou é um pouquinho complicado com a linguagem do direito? O direito, ele é formal. Não dá para fugir muito dessa formalidade do direito, das palavras técnicas, porque o legislador, ele usa os termos técnicos, muito o latim, mas eu acho que é a grande preocupação do escritor de ser interpretado, ser entendido quando ele escreve. Por isso, também a aceitação, no meio de estudantes, do seu livro também, né? Que, inclusive, está esgotado. Está esgotado. No primeiro mês, a primeira tiragem já se esgotou, agora, no segundo semestre, já estaremos fazendo uma outra tiragem, e, graças a Deus, foi muito bem aceito pelos estudantes, pelos concurseiros e também pelos profissionais da área do direito. Como que é a sua rotina de leitura hoje, né? É assídua? Você lê muito livros técnicos, jurídicos, ou você também tenta um pouco da literatura, da poesia? É claro que eu tenho uma preocupação maior com a área do direito. Nossas leis, elas mudam com muita frequência, Então, há uma necessidade do profissional hoje estar sempre atento, lendo o entendimento da jurisprudência, novos autores, as doutrinas a respeito dessas novas leis, artigos jurídicos. Há uma grande gama de informações hoje, por conta também da internet. Então, eu dou uma prioridade a essa leitura, mas também tenho as minhas paixões, o meu momento de privacidade, de intimidade, de prazer, com livros de outros gêneros. Eu até gosto muito mais da leitura do que dos próprios filmes. De imaginar, lendo, a descrição, fazer a minha descrição daqueles fatos que estão sendo narrados pelo autor. Quais são os seus favoritos? Olha, eu gosto muito de uma leitura internacional, gosto muito de estar sempre verificando o que está sendo lançado, principalmente nos Estados Unidos, que tem grandes autores, com grandes lançamentos, mas também nós temos a nossa importância dentro da literatura, com os clássicos, né? E muitas vezes eu acabo repetindo a leitura de livros já, como Memórias Póstumas, Capistães de Areia, relendo e sempre descobrindo algo interessante, algo novo. E na parte técnica, na parte do direito, qual que são os atores preferidos? Eu, particularmente, sou apaixonado pelo saudoso Arnaldo Susequinte. Ele é um dos notáveis dentro da área do direito do trabalho. E o Orlando Gomes. Orlando Gomes também é uma pessoa que trouxe um olhar diferente à justiça do trabalho, um olhar protetor do trabalhador, em busca de direitos, olhando realmente o trabalhador inserido nessa sociedade. Certo. Então vamos aproveitar a oportunidade e conhecer um pouquinho de Orlando Gomes. Orlando Gomes dos Santos nasceu no dia 7 de dezembro de 1909, em Salvador, na Bahia. Aos 21 anos, formou-se em Direito, ciência a qual devotou toda a vida. Autor de dezenas de livros, tornou-se leitura obrigatória nos cursos jurídicos do Brasil, especialmente nas áreas civil, trabalhista e da sociologia do direito. Faleceu no dia 29 de julho de 1988, aos 78 anos. E agora vamos falar um pouquinho de projetos para o futuro. Quais são as próximas metas a serem atingidas na sua carreira, na literatura, de artigos, de livros, enfim, quais são os projetos? Eu me interessei muito pelo tema da história da Justiça do Trabalho no Brasil. Nós estamos completando 70 anos da CLT, Consolidação das Leis dos Trabalhistas, mas o direito do trabalho no Brasil, ele encontra resquícios desde o século XIX, 1850 com o Código Comercial, já tendo uma visão do direito do trabalho. Depois do Código Civil, já não só o de Clóvis Bevilacqua, de 1916, mas antes. Interessantíssimo você pesquisar a história desse tema, porque só conhecendo a história você consegue entender como está hoje e como vai ser para o futuro. E como está hoje? Qual é a sua visão sobre a atual conjuntura dos direitos do trabalho? As pessoas estão conhecendo um pouquinho mais? A Justiça está mais firme? Como é que está? É verdade. Hoje, por conta dessa informação da internet, da mídia, o acesso a essas fontes de informação, o trabalhador tem tomado uma consciência realmente dos seus direitos como cidadão e tem buscado, sim, a luta por melhores condições de trabalho e realmente ter o seu papel, como nós chamamos de função social, dentro da sociedade. E agora a gente pode falar também da importância da leitura nesse aspecto, né? As pessoas estão lendo mais com a internet ou é uma leitura superficial? O que você acha sobre isso? A internet, ela é uma bênção e uma maldição. Tem muita coisa boa na internet, mas muita coisa ruim. Então, nós temos vários sites, inclusive governamentais, que têm uma credibilidade nessa captação de fonte literária. Mas é muito interessante a internet, mas desde que o leitor tome o cuidado, tome o cuidado de buscar as informações com credibilidade. Eu vejo dessa forma. Alguns dos seus artigos, inclusive, são publicados na internet? São, sim. Alguns sites especializados, inclusive eu tenho o meu site também, onde os alunos, eles buscam os meus artigos, além de publicar nas revistas especializadas, nos congressos, analisos dos congressos, eu procuro sempre disponibilizar no meu site de forma gratuita para os meus alunos. E qual é o site? É professorcordeiro.com, não tem o BR. Tá certo, muito bem. O senhor que sempre gostou de ler, qual que é a influência da literatura, da leitura, de uma forma geral, para os estudantes de direito? Como é que é, mais ou menos, essa importância aí da leitura nessa formação profissional? Importância total. Porque o direito, ele é filho da sociologia. E a sociologia busca entender esse convívio social. Então, o legislador, quando ele faz uma norma, uma regra, uma lei, assim colocando, ele tem o que nós chamamos de mens legis, a mente do legislador. E no próprio direito, nós temos técnicas de interpretação. Uma, por exemplo, finalística, telológica. Então, você precisa entender, no momento, como era o país, por exemplo, no nosso caso, como era o país na época em que aquela lei foi feita. Então, é interessante você saber qual era o tipo de governo, se nós tínhamos reis, se nós tínhamos príncipe, imperador, se era presidente, se era uma ditadura. Você precisa entender como era a sociedade naquela época. O Brasil, ele se preocupava com que ramo de atividade, primário, secundário. Então, é muito importante, mas muito importante mesmo. É necessário que, com a literatura, o operador de direito, ele tenha, assim, essa expertise para conseguir interpretar a norma e buscar a sua finalidade e aplicar no caso concreto. Nós, operadores do direito, precisamos entender que nós estamos tratando de uma ciência humana. Não somente a aplicação da regra ao caso, mas entender o que aquilo vai influenciar dentro da sociedade, micro e macro, com olhar micro e macro, dentro da família, dentro da cidade, dentro do país. Então, você só consegue verificar isso sabendo como que a lei foi feita, em que circunstâncias, em que momento, como que era a sociedade e a literatura é farta a esse respeito. Que autor que você leu que acabou influenciando, que acabou mostrando aí a vivência do brasileiro naquela época? De que forma a literatura pôde mostrar aí a realidade do brasileiro? Olha, no Brasil, acho que quem reflete muito bem isso é Rui Barbosa. Rui Barbosa, além de um técnico do direito, um pensador, um filósofo e alguém que teve a preocupação de pensar o direito, de também trazer um lado mais poético do direito. Acho que Rui Barbosa seria uma pessoa que contribuiu de forma literária, não só técnica, mas de forma literária ao nosso direito e ao nosso país. Então, acho que é muito interessante o profissional do direito visitar a biblioteca e não ficar somente nos livros técnicos, na legislação, mas procurar entender o direito como o filho da sociologia. Obrigada, Luiz Fernando, pela sua presença. E o Iluminuras fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto